Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje trouxe aí um tema bem gostoso, perfumes amendoados, tá bom? Perfumes assim que normalmente os perfumes amendoados são os perfumes mais quentes, mais cremosos, perfumes mais adocicados, perfumes que requer aí um clima mais ameno pra ser usado, lógico que não é uma regra, né? Cada um usa aí como quer, né? Como queira o seu perfume, mas são perfumes assim, mais adocicados, assim, mais cremosos, que requer um clima mais, né? Mais assim, mais acolhedor, tá bom? Eu vou falar desse daqui, olha, que é o Nativa Spa Quinoa. Esse daqui, gente, ele não tem em suas notas amêndoas, nenhum tipo dessas oleaginosas, né? Que estamos falando, que deixa o perfume aí mais amendoado, mais cremoso, não. Mas ele tem em suas notas, em suas notas, a noz moscada torrada, que eu acho que é essa noz moscada que traz essa fragrância aqui, esse toque amendoado, tá bom? É um cheirinho adocicado bem gostoso, bem aconchegante, tá bom? Maravilhosão esse quinoa aqui, deu o boticário, tá bom? O outro é esse aqui, olha, que é o Divanui, tá bom? Esse daqui, gente, já tem aí várias notas fantásticas a esse aqui. E se encontra aqui uma flor de avelã, tá? Que deixa ele mais cremoso, mais gostoso. Essa flor de avelã dá um toque todo especial a esse perfume aqui, tá? Deixa ele com esse toque amendoado. E ele é maravilhosão, tá? Esse perfume aqui, ele requer aí um clima mais gostoso, assim, um clima mais acolhedor, tá bom? Porque ele, em algumas peles, né, lógico que perfume é coisa de pele, algumas peles ele se torna bombinha, né? E ele, na minha opinião, é um perfume mais noturno, mais que, né, que requer aí um clima mais, mais assim, ameno pra ser usado esse Divanui aqui da Eudora. E essa flor de avelã aí deixa ele todo, todo especial, tá bom? Maravilhosão, tá, gente? Entre outras notas também, ele contém pera, ele contém jasmin, tem a tuberosa indiana também aqui, mas estamos falando aí das oleaginosas, né? Dos perfumes amendoados. Aí eu vou falar também desse aqui, olha, que é o Glamour Diva, que também é um delicioso. Lógico que esse perfume aqui, ele tem em evidência a cereja turca, né, que traz aí, né, uma suculência, um toque todo especial a esse perfume. Em evidência, sim, é a cereja aqui nesse perfume, mas ele também contém notas aí de amêndoas, tá bom, gente? E é maravilhosão. Bem, bem gostoso. A cereja, sim, em evidência, mas também tem aí amêndoas e sândalo, nesse perfume que deixa ele todo, todo especial. E o último aí, mas não menos importante, é esse Elize Nui aqui, olha. Que também, né, esse aqui, ele é um gourmand, né, um perfume maravilhoso, gourmand fantástico esse perfume aqui, tá? E também tem, sim, um toque amendoado aí, por conta daquela, daquele docinho, né, que tem aí nas suas notas o macarrons, né, que é um docinho francês, que vai aí, né, amêndoas na sua, na sua composição desse docinho, né? E ele, sim, tem um toque aí amendoado, que deixa ele elegante, um perfuminho, assim, diferenciado dos outros, os outros já são umas bombinhas. Esse aqui não, tá? Esse aqui é um docinho, que ele fica assim, ele te acompanha, mas não é aquele, aquela bombinha toda, não, tá? Esse de, é, glamour, é, Elize Nui, tá bom? E foi isso, gente, esses maravilhosinhos aqui, tá? Esse aqui é um Chipre Gourmand, tá bom? E foram esses, quase que cai aqui, os meus perfumes amendoados, que eu trouxe pra vocês, espero muito que vocês gostem, tá? E me contem aí, qual perfume amendoado que vocês gostam, e o que vocês acham, tá? Desses daqui, que eu vou ficar bem feliz em saber. Tchau, gente, até o próximo vídeo.